Tomar no cu grupo morto porra, morto, porra, grupo morto do caralho, porra, sexta-feira porra, vamos animar caralho, não é possível porra, não tem um churrasco, não tem uma putaria, ninguém dá um teco, ninguém pega uma cracuda, não é possível caralho, que que tá acontecendo nessa porra, que isso? Cruzeirense que ama o time do coração, se inscreve no canal, e deixa o like logo no começo do vídeo, e também clique no sino pra ativar as notificações, tamo junto! Ô moça, vou colocar, vou colocar, vou colocar com força, vou colocar, vou colocar com força As oportunidades apareceram, o que não apareceu foi a qualidade da finalização, o que não apareceu foi aquele cuidado pro último toque Felipe Augusto no cruzamento! Tá aí Se fudeu, se fudeu, o problema é seu, se fudeu, se fudeu, o problema é seu Ô Alberto, é o cara tá com um pendrive aqui, com esse sabor de tutti-frutti Isso aí não deve fazer bem pra saúde É cigarro eletrônico, pendrive E aí manos e minas do Mineirão, demorou, mas eu cheguei nessa porra, mais atrasado que aluno do Enem, pra narrar uma vitória do Cruzeiro É isso mesmo que você ouviu, você não está sob o uso de alucinógenos, realmente o Cruzeiro venceu Fiz uma pesquisa aqui no Google como comemorar uma vitória do Cruzeiro E ele respondeu exatamente assim Não há resultados para essa pesquisa, pois o Cruzeirense não comemora uma vitória desde 1921 Com a bola rolando no estádio do café, o Cruzeiro tratou de dar um chá de pica no Londrina, mais conhecido como o time dos bananinhas de pijama A primeira grande oportunidade da primeira etapa foi com Bruno José, o calvo cabeludo do Cruzeiro Minutos depois, confirmou o que todos nós já sabíamos Qualquer goleiro que enfrente o Cruzeiro ele deixa o gol mais fechado que cu de micróbrio Pensa no goleiro arrombado Se não fosse ele, o Cruzeiro já tinha ganho no primeiro tempo de uns 400 a 0 Com a bola rolando na segunda etapa, o Cruzeiro não teve tantas oportunidades Porém foi mais preciso que eu enfiando a linha no buraquinho da agulha E o Cruzeiro só não perdeu esse jogo porque ainda temos o goleiro Fábio, vulgo Sousa da Muralha da China Na verdade é a Muralha da China que é Sousa do Fábio Sinceramente, minha heterossexualidade fica frágil quando vejo esse homem jogar Puta que pariu que defesa do caralho Que homem Imagina quando ele se aposentar Ah vai ter muito macho chorando Logo depois tivemos uma oportunidade com Vitor Atleticano Lec Que ousou perder esse gol Porém logo na sequência, ele se provou Queimando a minha língua e do verdadeiro franga Bob Faria Felipe joga nada ao gusto com uma visão que daria inveja pro oftalmologista Tocou pro Thiago O Lucaco que come misto quente tocar com raça e força de vontade Que claramente não é característica fixa de um jogador do Cruzeiro Fazer o gol do Cruzeirão cabuloso Coitadinho do Londrina O Tubarão virou sardinha Invejosos dirão que o baile do Manchester United copiou o Thiago Só que contra Mas é mentira O Thiago é incopiável Porém o jogo não terminou por aí Pelo contrário, ainda tivemos o Fábio salvando mais que vacina E o Thiago quase nunca faz gol Perdendo mais uma oportunidade claríssima Porém o jogo ficou por isso mesmo Vitória do Cruzeiro Três pontos mais importantes da nossa história Em uma época, você tá comemorando o título pra caralho Contra Flamengo e Corinthians Numa outra, você sofrendo numa cesta cheira contra o grande poderosíssimo Londrina Fazer o que? Quem não tem tubarão, come sardinha Deixa sua curtida Se você curtiu a narração, não esquece de se inscrever e compartilhar com seus amiguinhos Valeu, falou! Bananas de pijamas Descendo as escadas Bananas de pijamas Uma dupla bem levada Bananas de pijamas Aprontando pra valer Brincando com os ursinhos Cantando pra você Obrigado.